Fala aí galera, bem vindos mais uma vez ao canal 3K, quem fala com vocês é o Igor Tamo aqui de volta com o nosso Mario Maker diário E vamos pegar aqui umas fases aqui no Super Esperto Eu gostei do nome dessa daqui ó Venha comigo se você quer viver Vamos ver se era maneira Manda vir aí, play, vou Ih, é correria, é correria Caralho Eita, eita Ah É correria Eita Ah Ah, o Yoshi me salva e aparentemente tem que salvar ele também ó Puta que pariu, não pulou de novo Que desgraça cara Eu tô calmo, eu tô calmo Ah, pula filha da puta Eita Era pra eu cair em cima do Yoshi aqui Alguma coisa deu errado Corre Corre Nossa, quase que não deu hein O Yoshi se fodeu mais uma vez Mario number one Não passei com capacete, o bagulho é doido Não toque em nada Vamos ver Não toque em que? Olha o mané, olha Pula o piruleta pra caralho Pula o piruleta Bagulho é piruleta Piruleta Como eu vou fazer isso aqui, eu não sei Ok Ok Ok, calma Caralho Deu uma cagada monstruosa aqui agora De novo Os mancher aqui Tem que ir pro Eita aqui dentro Acabou o tempo já Pó Tá aí certíssima do que não podia Pula das puta Caralho O que aconteceu aqui Vamos lá Tem 24 segundos ainda Um bom número Um bom transante Caralho Caralho Ai Não adiantou muito 4 segundos também Né Nossa Porra Olha isso aqui Caralho Controle Você tá me fodendo Beleza 11 segundos Bom O final é ali É que a gente já sabe o que tem que fazer Né Pelo menos 3 segundos ainda dá tempo também Tem que ser mais rápido Boa Moleque Boa Ah caralho Era pra lá Era só dar um pulo Nossa Só dar um pulão Uau Aêêêêê, caralho Porra Ó, interessante isso aqui, ó Baseball do Mario Como será isso aqui? Como será um Baseball? A Liga de Baseball do Mario A gente pega esse negócio aqui Caralho Boa, moleque Ok Roubar Porra Tomei na minha bunda Eu vou ter que me matar, né Eu acho que Eu acho que serve entrar na porta Não dá pra entrar na porta Não dá Vou ter que me matar Bora, 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 bora Caralho Não dá pra acreditar Aeeeeee Domenui O pitch Pitch, tá Caralho Leque Não, eu morro nos bagulho Que simplesmente não dá pra acreditar, mané Caralho, morrendo o bicho mais escuro do mundo Saindo da porra do cano Explanado Caralho, eu tenho que Dibrar tudo É tão difícil Por que eu não Por que eu não posso sair só o Ah, porque eu posso sair de capacete, né Caralho Au Ai, 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 ai Só mais uma Caralho Boa Vambora Walk Tá Já é Field Vamos usar no cabeção Eita caralho Fudeu Fudeu Que maneiro Que maneiro Vamos lá que isso aqui é difícil Merda Merda Como é que eu posso deixar a não, ela volta Boa, moleque Boa, moleque Que merda Que merda Que merda Perdi tudo Strike Strike out Strike out Strike out Clutch Caralho, ninguém tem que fazer aqui, moleque Vem em mim Vem em mim, bichitios Errou, morreu E eu não posso passar pra lá Por causa da porta vermelha Que tá no meio dos bagulhos ali Se eu passar pra lá eu não volto, né É Temos que acertar algumas vezes, né Falta mesmo na menina Falta mais um Eu acho Calma Aê, moleque transante Chola mais Walk Off Home run Tá Pega o taco de novo Pega o taco de novo, ó É só isso Vambora Contamina milhões Contamina miúnico Gostei, hein Que fase foda, cara Muito maneiro Muito bem construída Me amarrei Essa aqui tem uma ideia interessante Ó, um quiz O que não te mataria Vamos descobrir Morrendo Vamos descobrir morrendo Porrada Porrada de seto Não tô entendendo nada Ah Eu tenho que dar a sorte do caralho aqui É, né Vamos tentar esse aqui Então Caralho Acabei de descobrir Não sabia não Legal Beleza Aí é aqui Eu acho que é o branquinho, hein A primeira ele sobe Para depois descer Puta que pariu Pulou na caveira azul Caralho A caveira azul Também não me mata Muito interessante Não é verdade? E agora? Eu vou te falar Que é aquela lá do canto Sabe por quê? Porque as outras Tem uma moeda Que vai virar bloco Embaixo Tá vendo? Não falei? Paralho E agora? Porra Eu não sei, mané Eu vou de Wiggler Wiggler me mata, né? Vou então no capacete voador Também morro Caralho Deve só pode ser o do meio, então Só pode ser você É verdade Como eu sou burro Não é mesmo? Como eu sou burro? Botamina me E aqui? Vamos olhar Eu vou botar a mesma premissa Eu acho que é aqui Não, é aquele ali Que a bomba estoura, né? Não, é isso mesmo Deu certo Bom, a gente já fez isso aqui antes, né? Eu acho que é aquele lá do canto Deu certo aqui Isso que importa Eu acho que é o passo direto do Twomp aqui Será? Vamos ver Meu ovo Mas eu É, do Muncher eu caio Eu acho Vamos lá O Muncher é esse aqui Foi Caralho Que absurdo Então só pode ser o Wiggler Eu tô mudando Mas passa Entendi Caralho O cara na minha cabeça Tô dormindo aqui, mano Sabarão Essa porra É aquele lá do canto Deu certo A gente salva de novo aqui Olha que legal Rodou o checkpoint Ainda mais quando a gente consegue roubar Pô, aqui vai ser meio pique, hein? Na estrela É, não é na estrela Ó, eu vi uma boia daquela Em cima da Embaixo da parada do meio Deve ser no do meio aqui Acertei, né? Pô, mas aqui tem pouca lógica, cara Eu vi a boia ali E eu não sei o que era aqui E o Robraiser aqui Tá, e essa? Vai virar moeda É, é o do meio Isso aqui é meio fácil Ai, caralho Não virou moeda, carulho Por quê? Porra, então aquele lá do canto Se o bloco não virou moeda A moeda não vai virar bloco É isso aí Boa Joga as moedas aí no pai Joga as moedas no pai Chave a moeda no pai Porra Acabou, acabou Acabou nada, mano O bagulho aqui é infinito Agora aqui vai ser no chute Não, pera aí O do... Não, calma Eu vou no do meio Eu não rolei Porque provavelmente Eu acho que não caiu nada do terceiro Vamos prestar atenção Ah, olha aqui A maldade aqui Ó, ó Caraca, tem que prestar atenção em tudo, né? Caralho E agora? Vamos lá no último Deu certo Ficou preso por alguma força sobrenatural ali, né? O importante é que ficou Capeta? Bom, vou chutar o primeiro, hein? Eu acho que é isso mesmo, hein? Completo Aêêê Contamina 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 Muito bom Muito bom Bem, galera Então é isso Vou ficar por aqui Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se gostaram Não esqueçam de se inscrever no canal Dá um like Ações favoritas Não esqueçam também De dar uma olhada aqui na descrição, beleza? Tem um monte de coisa interessante para vocês Como sempre Falou? Então é isso Mais uma vez Muito obrigado por terem assistido Valeu, até a próxima Tchau, tchau